Mas parabéns pra todo mundo, minha querida Branca Andrade, Renata Igrejas, o Caio Alex, Jackson Silva e todos os outros colegas, porque hoje é dia do repórter. Parabéns, rapaziada. Vamos agora falar de esporte no SBT Esporte Rio. Gente com a suspensão do Vitor Cuesta e a lesão do Rodrigo Moledo, o Inter vai entrar em campo no domingo diante do Flamengo, nessa final antecipada do campeonato, com uma zaga inédita e reserva, é isso mesmo. No lado do Flamengo, a expectativa segue por conta da presença ou não de Gabigol e Arrascaeta. Rodô, vamos lá. Domingo tem decisão no Maracanã. Flamengo e Internacional, os candidatos ao título brasileiro, se enfrentam no gramado que o técnico colorado Abel Braga conhece muito bem. Vai ser um jogo tenso, como qualquer decisão. Mas o atual elenco rubro-negro conhece muito bem esse clima decisivo. E essa bagagem vencedora deve ser essencial para manter a cabeça calma. O rival gaúcho não conquista o brasileiro há 41 anos. Gabigol e Arrascaeta amanheceram melhores de suas lesões, sofridas na vitória sobre o Corinthians. Numa avaliação ainda no estádio, o departamento médico viu que não era necessário antecipar o tratamento. Os dois folgaram e devem estar à disposição para a partida desse domingo. Gabigol, inclusive, foi descansar no Guarujá. O elenco flamenguista se reapresenta na tarde desta terça e a dupla será reavaliada. Já o Internacional pode levantar a taça nesse duelo direto com o rubro-negro. Isso graças à vitória de 2 a 0 em cima do Vasco no último domingo. Basta apenas uma vitória. Caso contrário, o campeão será conhecido na última rodada. Mas esse último resultado trouxe algo ruim. Abel Braga, em plena decisão, vai precisar mudar completamente a defesa. Diante do melhor ataque da competição, com 65 gols, o treinador não terá Vitor Cuesta suspenso. O outro titular da zaga é Rodrigo Moledo, que está fora da temporada após romper um ligamento. Sua ausência quase triplicou o número de gols sofridos. O substituto de Moledo, Lucas Ribeiro, ganhou a posição e é presença certa nessa partida. Zé Gabriel é o principal candidato para a vaga de Cuesta. Pedro Henrique e Matheus Jussa correm por fora. Ou então, Abel pode improvisar Rodrigo Lindoso na zaga. Na ponta, o Inter tem 69 pontos, seguido pelo Mengão, com 68. Olha, vamos começar chamando aí a sua participação em clima de carnaval. Sobe o samba, sobe o samba do Flamengo ali, olha aí. Muito bem, o samba do Flamengo. Hashtag SBT Esporte Rio, jogo da velha SBT Esporte Rio. Participe lá no Twitter, botando a sua foto fantasiada em algum carnaval passado aí. Quero ver a galera fantasiada, a galera pagando mico. Eu já botei a minha lá para estimular o pessoal a participar. Deixa eu dar boa tarde para todo mundo. Fernanda, Casemiro, Pedro, vamos começar com o Fernanda Maia. Fernanda, o melhor ataque da competição contra uma zaga reserva, possivelmente com um Lindoso improvisado. Quer dizer, está mais para o Flamengo, né, Fê? É, 65 gols tem o Flamengo e ele é o melhor ataque. E a maior qualidade dele, realmente, é a sua parte ofensiva. É a hora que a gente fala que separa os meninos dos homens, que a gente fala que separa as meninas das mulheres, que é como o finalzinho de Libertadores, é isso. O Inter vai ter que mostrar, aqui veio, vai ter que mostrar que mesmo com qualquer pedra que tenha no seu caminho, eles vão se unir, olhar e como uma fênix ressurgir. Porque a gente sabe que uma competição tão longa como o Campeonato Brasileiro vai ter esse tipo de problema. Agora, a sorte é em que momento você o terá, né? E o Inter não teve muita sorte, então vai ter que mostrar em campo se está fechado com o Abel, se quer ganhar essa competição e tudo mais. Vai ser um jogo delicioso, Daniel. Agora, Fernanda... Para mim, né, para a gente aqui. Será? É verdade. O Casemiro... Será que não, o Casé? O Casemiro, apareceu ali o Gabigol. O Gabigol já apareceu ontem, foi lá para o Guarujá, corti a folga dele, já está bem menos inchada lá a perna do Gabigol. É bem possível que ele comece jogando, hein, Casemiro? Boa tarde. É, boa tarde, Daniel. É verdade, sim. A gente falou ontem, né? Eu acho que o Gabigol pode estar com a perna inchada que ele vai querer jogar. Esse é o jogo para jogar, Daniel. Ele pode estar sem perto, Casemiro. É, esse é o jogo para jogar. Não tem o que fazer. Como é que ele vai ficar de fora? Como é que eu acho que ele vai ficar de fora? Óbvio. Tendo condição, melhor ainda, né? Melhor ainda. Agora, se tiver 70%, joga. Se tiver 50%, joga. Joga. Tem que jogar. É final. É final. É o jogo que todo mundo quer jogar. É o jogo que todo mundo quer jogar. E logo o Gabigol, né, Fernandinha? Logo o Gabigol, que tanto pediu para jogar, que tanto reclamou. E como se desenhou como um bom personagem, né, Pedro? Gabigol aqui, para mim, hoje, nessa temporada... O Flamengo vai castigar o Inter, cara. É o personagem do Flamengo, eu acho, Pedro. Não, e você vê que ele é muito a cara do Flamengo, né, cara? Ele é o jogador do Flamengo. Além disso, ele é muito termômetro. Quando o Gabigol está muito bem, quando ele quer muito, o time vai na dele. Quando ele está meio mal, está para baixo, o time também não corresponde. E é isso que ele falou. O maluco pode estar com... Sem nenhuma perna, ele vai dar um dedo. Não, tem que tirar. De jogar um ataque, não tem como. E vai fazer gol. E vai fazer gol. Ele gosta, né? Na moral, agora. Rodrigo Lindoso. Eita! É, isso aí... Eu não entendi legal isso aí, não. Não, ele, na verdade... A reação da Fernanda Maia... Olha só, Cazé, na verdade, ele pode improvisar o Lindoso na zaga, porque o Moledo está lesionado, o Cuesta está suspenso. Então, as opções que ele tem no momento são muito restritas lá, o Abel Braga. E aí o cara vai improvisar o Lindoso. O que seria Lindoso improvisado, hein, ô Pedro, certeza? É diferente, né? Eu já vi o Lindoso jogando na posição que ele ama. E às vezes dá uma raiva. E aquele vídeo que é a principal, né? É. Ô Pedro, a gente já viu o Lindoso na zaga. A posição que é a principal, ô Fernanda Maia, dele, a gente sabe como é que é. Mas calma aí. O improvisado é um perigo, rapaz, é um perigo. Eu acho que a gente já viu o Lindoso na zaga, que você está com o teu celular. Joga aí no Google, ô Casimiro. Deixa eu procurar. Eu acho que ele já jogou na zaga um jogo do Botafogo. Tu está lembrado disso, Pedro? Cara, eu não lembro se foi na zaga, mas o Lindoso, olha só, o Lindoso gosta do Lindoso. Lindoso é cadência, tem um bom passe. Eu gosto também. Bate pênalti. Agora, para marcar, meu camarada, a gente tem a boa vontade que eu tenho de beber refrigerante. E não cerveja com a light. É, às vezes ele se atrasa um pouquinho. Esse rapaz na zaga, o Abel vai ter que fazer muito a cabeça dele. Ô Fernanda, olha só. Lembrando que a gente vai... A gente vai, enquanto o Cazé procura, a gente vai ao longo da semana trazer todo o noticiário além do Flamengo, do Internacional também. A gente deve ter, inclusive, estava combinando lá na redação, não sei se vai rolar, participação do pessoal lá do Rio Grande do Sul para trazer o noticiário do Inter. É sempre bom, né? Na final de campeonato. Então, de repente, a partir de amanhã, quinta-feira, não sei se quem está cuidando disso é Diego, o pessoal lá da produção. Mas a gente deve ter pessoal do Sul participando aqui com a gente para trazer os preparativos do Internacional também, porque isso interessa de maneira significativa a galera do Flamengo. Hoje é terça-feira, o jogo é só no domingo. Atenção. Daniel vai falar, o governador vai falar... O governador vai falar, o Flamengo vai bagunçar o Inter, o Flamengo vai abrir o placar, abrir diferença de dois gols logo no primeiro tempo. O Flamengo ganha e com facilidade. Fernanda, acha que o Flamengo ganha também? Acho que o Flamengo ganha. Eu acho que, no momento, o Flamengo está mais brilhoso que o Internacional. Ele está mais reluzente. Isso é muito importante no futebol, ainda mais num momento como esse. Mas futebol é aquilo, né? É tal da aura. O que, Casimiro? Tá o que, Cazé? É. O brilho. Tem coisa de cores, é. Mas tem jeito, tem jeito, deixa aí mesmo. Cazé, deixa eu interromper vocês rapidinho, porque chegou um Twitter que é uma crítica... Crítica à produção do programa, nós vamos botar isso? Então, tudo bem. Aqui é democracia, bota a crítica à produção do programa. O Fluminense pode ganhar o Mundial. Vocês vão abrir o programa com o Flamengo. Eu quero dizer que eu não tenho nada com isso. Tenho nada com isso. Isso aí foi a produção do programa. Foi a produção do programa. Aqui é o seguinte, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Realmente, né? O Flusão fez bonito, hein, o Fernando Amaya. E a gente abriu com o Flamengo, né? Explica aí qual é o critério, Fê. Explica o critério aí. O Cazé sabe. É porque se começar com o Fluminense, Daniel vai começar a falar de Fluminense, a gente só vai terminar amanhã, pô. Então tem que começar com outro tipo, porque se não o Daniel começa e fica maluco, pô. Aí não tem problema. Cazé, vamos movimentar esse Twitter aí, vamos movimentar. Vamos lá que tem mais Twitter, pessoal participando com a gente. Pedro e Fernanda, imagina o Inter ganhar do Flamengo com o gol do Lindoso. Vai pagar a língua aí, ô Pedro. Nossa. Impossível não é, né, Pedro? Ele é bom de bola parada, principalmente pênalti. Ele bate pênalti muito bem, né? Muito bem. Eu não falo, ele tem cadência, mas de fato, marcando é complicado. É porque o Flamengo botou o Arão, o Arão é um cara mais móvel, né, Fernanda? É mais rápido, mais ágil. O Lindoso, ele é mais durão. E Cazé, e se você lembrar, no primeiro jogo dele na zaga, ele falha bizonhamente. Ele não se posiciona como um zagueiro. É diferente, né? Ele esquece que não tem linha atrás. Lembrando que o Arão já tá, sei lá, com seis jogos, gente, como zagueiro. Mas... Já é um tempinho pra ele se assentando na... Foi o Flamengo, não foi? Foi. Que ele ficou como zagueiro pela primeira vez. Ou seja, já tem um tempo. Agora ele tá bom porque ele foi acostumando àquela posição, gente, que é a última linha da parada. Ele parece que esquece que tá na última linha, né? É, ele é bom. Exatamente. O do Yuri. Exatamente. O Cazé, olha só, é muita falta de sorte também do Internacional não contar com o Vitor Cuesta pra essa partida decisiva contra o Flamengo. O Vitor Cuesta, além de ser um zagueiraço, aparece na área, faz gol de cabeça. É pior pra eles, né? Vou ser honesto, Daniel. Não sei se foi falta de sorte, não, cara. Foi no pênalti do Cano, né? Que ele foi suspenso. Foi um erro de arbitragem, né? Eu acho que eu fiquei até... Será que alguém mexeu as pedrinhas ali, Cazé? Eu achei que o Inter ia recorrer. Porque o Inter foi prejudicado no lance, né? Não foi pênalti. Marca o pênalti. Perde o Cuesta. Foi muito grave ali, aquele lance pro Internacional. Obviamente. Eu falei ontem. Na minha opinião, o Vasco deveria reclamar por causa do VAR. Show. Mas eu achei que o Inter também ia reclamar. Porque foi num lance nada a ver. Agora, o Flamengo? Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Se existe flamenguista otimista, existe São Paulino otimista também. Olha só a profecia que chegou no Twitter. Bota a profecia aí, rapaziada. Chegou, olha. Tem um profeta. Tem um profeta profetizando. Flamengo e Inter vão empatar e o São Paulo será campeão no Murumbi em cima do Flamengo. O Rogério vai comemorar o título com a gente. Esse Alex Chagas é São Paulino. O que é mais fácil acontecer, Pedro? O Nego disse, salvado, paredão? Ou essa profecia se concretizar? Ô, Daniel, pro Nego disse, salvado, paredão, eu acho que o candidato ao título seria o Botafogo. É isso aí. É isso aí. De resto, irmão, não tem como. A matemática não deixa. Não permite. Não deixa nem nenhum. Não tem como. São coisas difíceis. Mas assim, eu tô achando... Vocês estão falando aí que o Flamengo vai trucidar o Inter. Vai ser um atropelar. Você acha que não? Pô, irmão, não sei se vai ser assim, não. Eu acho que o Flamengo ganha. Mas eu acho que vai ser um jogo duro. Os caras estão muito focados. Não, ô, Pedro, também não acho que o Flamengo vai atropelar, que vai ser super fácil, não. Gente, presta atenção. É a final do campeonato brasileiro. É a final. Pois é. Porque se o Inter ganhar, ele é campeão. E se o Flamengo vencer, ele ainda tem chance. Se ele perder, ele não tem mais. Então é final pro Flamengo. Vale muito. E é final pro Inter. É final. É final que não resolve, né? É final que tem mais jogo aí, mas quase que resolve. Ô, Pedro. Ou resolve, né, Pedro? Pedro, olha só. Deixa eu contar. Um minutinho só. Já, já eu dou sequência no noticiário dos clubes aqui. Deixa eu bater uma bola com o Pedro rapidinho. Ô, Pedro, conta um bastidor. Obviamente que sem a forma de falar das suas redes sociais. Mas conta um bastidor. Tem um bicho que tá te assustando aí onde você tá? Não, não é possível, gente. Tem um galo aqui fora. Não, não, não. Para, para, para. Eu tô em Petrópolis. Eu tô em Petrópolis. Para, para, para. Você tá onde? Não ouvi, não ouvi. Fala de novo. Parece um dragão. Um bicho. Tá gritando como se alguém estivesse traçando pra fazer canja. Não é um peru? Não é um peru? Não, é um galo. Tá urrando aqui, desesperado. É um tal de Jorge Sampaoli, esse galo. Não faz mal a ninguém. Só canja. A gente vai ficar dando corda pra maluco aqui, cara? Olha aqui. O Pedro Certeza tá na casa lá em Petrópolis com medo do galo. Seria um peru isso, hein? Tem que ver se isso aí é um peru. Tá com medo do peru, Pedro? Irmão, o galo tá desesperado. Acho que ele tem alguma coisa a falar sobre o Flamengo sobre Lindoso. Não sei, irmão. Não, não é possível. Começou a falar de Lindoso e começou a gritar aqui. É o galo que tá na corrida do título. Olha só, você continua participando com a gente pelo SBT Esporte Rio. Hashtag SBT Esporte Rio. Eu pedi pro pessoal botar foto fantasiado. O único palhaço que botou foto fantasiado fui eu. Que botei minha foto vestida de pomba branca de Oxalá na Viradora em 97. Tá lá no Twitter. Você paga esse mico. Paga esse mico também. Mas agora... Você gosta, né, Cazé, desse ano? Antes do mico, vamos falar do time que atualmente joga o melhor futebol do Rio de Janeiro. O já classificado para Libertadores Fluminense. Sobe aí a música. Sobe aí a música. Porque o Fluminense merece todas as homenagens do mundo. Jogando fora de casa. O Fluzão... Como é que é? Chegou a hora. Vamos lá. Tá na hora da dinâmica. Vamos ao troco. Vamos lá, Tricolores. Eu sou mesmo. Eu sou Tricolor. Lulação. Ah, esse é o samba do bloco, o raiz Tricolor, que desfilou ano passado, né? Pois é, o Fluminense jogando fora de casa bateu o Ceará com uma grande atuação dos moleques de Xerém. O John Kennedy, o Martinelli e o Samuel. Vamos à matéria. No Castelão, a primeira etapa foi morna. Quem teve a primeira oportunidade foi o Ceará com Vina. O Fluminense, garantido na Libertadores desse ano, tentava sair em contra-ataque. John Kennedy recebeu um ótimo passe de Nenê e abriu o placar do jogo. Em desvantagem, os donos da casa vieram pressionando no segundo tempo. Nino precisou salvar um gol feito. O Tricolor seguia com a estratégia de aproveitar os contra-ataques. E deu certo. Aos 13, após boas jogadas de Nenê com Egídio, Martinelli ampliou. Falta de Calegar em cima de Vina dentro da área e o juiz deu pênalti. E o próprio Vina foi para a cobrança e descontou. Mas a noite era dos moleques de Xerém. Samuel, apenas 10 minutos depois, marcou de cabeça e garantiu a vitória Tricolor. Esse foi seu primeiro gol como jogador profissional. Final, Fluminense 3, Ceará 1. Com a vitória, o Flusão chegou aos 60 pontos. São sete jogos de invencibilidade. O próximo desafio da equipe carioca é diante do Santos, no domingo, na Vila Belmiro. Sobe o som, sobe o Samba do Bloco Raiz Tricolor aí. Olha aí, meu amigo Vinícius Toledo, Samba aí. Olha só, deixa eu fazer uma menção honrosa aqui ao Egídio, porque a gente brinca muito com o Egídio. Pega no pé do Egídio. E o bom jornalista, ele não pode perseguir ninguém. O cara, quando ele joga mal, a gente zoa. Quando o cara joga bem, tem que falar. Egídio fez um partidaço ontem. Deu duas assistências para gol. Foi fundamental nessa vitória. Que teve a participação, Fernanda, dos meninos de Xerê. Você viu o John Kennedy no lugar do Fred? O John Kennedy entrou e não tremeu. Meteu o gol, Fernanda. É, não. Eu falei ontem aqui. Ele não treme, pô. Você falou, ah, mas o John, ele não é tão centralizado como o Fred e tudo mais. Mas eu gosto muito desse menino. Ele parece que ele joga aquilo ali há uns 60 anos, que ele já está até se aposentando. Mas velho que o Renê. Falar em se aposentando, o que que está jogando o Nenê. E pode olhar na temporada, quando o Nenê não vai bem, o Fluminense não vai bem. Ele está sem marcar um tempo, mas ele está participando de todas as jogadas. Ele conseguiu cobrir essa questão do não volto para marcar, não corro, não dou velocidade para um time do Fluminense, que é assim, Daniel. Ele conseguiu ocupar um espaço ali de cérebro, que é o que o Nenê é. Eu estou amando ver o Nenê jogar, Casimiro. É, mas eu vou te falar, Fernandinho. Impressionante. O quê? E aqui eu tenho que falar a realidade. Ai, meu Deus. O que que houve? Tem muito mérito do Marcão nisso. Tem. Muito, muito, muito. Porque mudou o esquema do Fluminense. Caso é você elogiando o Marcão, é tipo eu elogiando o Egídio. Hoje é o programa dos improváveis. Eu não tenho nada contra o Marcão, cara. Eu não tenho nada contra o Marcão. Não tenho nada contra o Marcão. Eu só acho que assim, o Marcão, eu falei antes. O Marcão, ele talvez seja um excelente assistente, mas ele está se provando um excelente técnico. Mudou o Fluminense. A gente falou ontem, o Fluminense está jogando leve. O Fluminense não joga mais com... É, o Nenê, ele entendeu o lado do Nenê. O Nenê joga solto, com a liberdade de criar, que é o que ele sempre foi excelente. O Fluminense tem o Martinelli. A gente, o que falar desse moleque? Vai falar o quê? Está jogando muito, joga demais. Então, tem o meio-campo leve, criativo, que marca, mas que também não precisa ser combativo o tempo todo. Porque o Fluminense fica com a bola. Então, assim, tem dedo no Marcão demais nisso, demais. Não tem nenhum problema em reconhecer isso. Verdade. As minhas críticas ao Marcão eram só que, quando ele chegou, ele estava tentando fazer uma mudança de jogar para trás, cara. E esse time do Fluminense não pode jogar para trás. Tem quantidade para jogar para frente. E ontem provou isso. Pois é, o Cazé, olha só, antes de rolar a bola para o Pedro, o Fluminense perdeu esse ano para o Corinthians, empatou com o Coritiba e com o Atlético Mineiro e só venceu. Tem um aproveitamento espetacular. É, talvez, o melhor aproveitamento dos times da Série A do ano, né? Desde 1º de janeiro. Pedro, vamos agora aos números, né? O Fluminense está com 30... O Fluminense tem 60 pontos. O Atlético Mineiro, 62. Faltam dois jogos para o Fluminense e o Atlético Mineiro terminarem a caminhada no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um jogo a menos, faltam três para ele, ele também tem 62. Não é nada impossível esse time do Fluminense ficar aí num quarto lugar. Terceiro? Terceiro? Também. Zero impossível, zero impossível. Inclusive, o Fluminense tem completamente capacidade disso. E sobre o Marcão, inclusive, que a gente fala que ele está ajeitando e tende a melhorar sempre, né? Porque ele tende a ajeitar mais o time. Sim. Ele parecia que era um técnico meio cru ainda. E agora, meio que já parece que é um técnico técnico. Ele já viu, já tem um grande sucesso na carreira, que é esse. E eu acho que ele é capaz de continuar para a temporada. Não sei nem se vão trazer o Roger Machado. Mas não deve, né, Pedro? Será? É, vão trazer, vão trazer o Roger. É, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Fluminense completamente capacidade de chegar... Cara, está a dois pontos do Galo, pelo amor de Deus. É questão de vencer um, o Galo perder e acabou. Mas... Foi o jogo que o Fluminense perdeu. O Pacheco perde dois gols contra o Atlético Mineiro. Hoje o Fluminense está na frente do Galo. Verdade, esses dois pontinhos aí. O Galo que não conseguiu vencer o Fluminense lá no Mineirão, né? O Pedro, mas você... O Galo que não conseguiu... Não é exatamente o Galo que conseguiu passar. E assim, o Fluminense está ajeitado, cara. Eu falo com meus amigos tricolores, todo mundo fala... É a mesma coisa que a gente falava com o Botafogo 2017. Cara, o time não é espetacular. O time não tem grandes jogadores. Mas está ajeitadinho do jeito que a gente sabe jogar. E está para ir muito longe. E o clima está bom, cara. É. O Clube Tranquilo na Libertadores está para ir muito longe. Mas eu não sei se vocês concordam comigo. Eu sou aqui defendo o Marcão desde o início. O Pedro também, né? É a manutenção dele e tal. Mas eu acho que ele já é um treinador. Até pelo que ele fez na última temporada, livrando o Fluminense do rebaixamento. Foi quase ou menos isso aí. Ele pegou o Fluminense desesperado. Ele levou o livro do Fluminense na temporada passada também. Exatamente. E nessa de novo. Eu já encontro ele como um treinador no mercado. Mas, às vezes, essa humildade exacerbada dele de tudo bem se vocês forem contratar. Não, tudo bem. Às vezes, até uma insegurança do mercado que é tão inconstante. Eu entendo o Marcão perfeitamente, porque o mercado de treinador é assim. Às vezes, isso mostra para quem está vendo de que não. Ele está ali só tapando um buraco. Mas ele tem capacidade total, em todos os sentidos, de ser um treinador de futebol de ponta. Fernandinha, mas assim, Daniel, rapidinho. Diga, Cazé. O meu ponto, seu Marcão, é o seguinte. Ele é a cara do Fluminense, tá? Ele é. E não tem nenhum demérito em ele ser eternamente do Fluminense. De jeito nenhum. Ele pode buscar, ele pode ter a vaidade, que não é algo ruim, de buscar algo maior para a carreira dele. E não estou desmerecendo o Fluminense, não, tá? Estou falando dele ser treinador mesmo. Claro. De ele falar, ó, vocês não me querem como treinador? Então, eu vou procurar um novo ar aqui. Mas, assim, o mercado é muito cruel. E a Fernanda falou. Ele pode mudar de time. Ele pode ir, por exemplo, igual o Ramon Menezes, ir para o CRB, passou cinco rodadas, quatro rodadas, está demitido. E aí? Pois é. Então, ele tem uma comodidade, uma idolatria e uma identificação com o Fluminense, que eu não sei se tem muito dinheiro que compre, viu, Fernanda Maia? Não sei. O Cazé, o Cazé, o Cazé, isso não é um problema, né, Pedro? Não é. Cazé, ele voltou a falar ontem que se vier o Roger ou o Pedro, ele voltou a falar ontem novamente na entrevista coletiva, que se vier Roger Machado, ele vai trabalhar com o Roger Machado de boa, como auxiliar técnico. Vamos movimentar o Twitter? Ele é 10. Porque o pessoal do Twitter está participando, olha lá, Fluminense, bicampeão mundial, 52 de 2022, só não vê quem não quer. Pintou o campeão da Libertadores, o campeão mundial, simples assim. E vamos ver o que o Marcão falou após a partida, vamos lá. Meu Deus do céu. A gente tem no clube jogadores importantíssimos que deixam esses meninos à vontade. A gente fala do Fred, a gente fala do Nenê, a gente fala do Paulo Henrique. E desde o momento que eles colocaram, os meninos entraram, se sentiram à vontade. Esses meninos mais em frequência, o Fred e o Nenê, que estavam jogando recentemente. Deixaram esses meninos à vontade para criar, para fazer tudo o que eles sabem. Tá aí, antes de passar para vocês, deixa eu colocar mais uma participação do Twitter, porque a torcida do Fluminense está participando. O Fluminense jogou ontem, ganhou bem. A torcida tem mais a que participar mesmo. Olha lá, se o Marcão tivesse desde o começo, o Fluminense seria campeão da Sul-Americana. Ele não está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. E eu vou rolar isso para o Pedro, certezas, em forma de pergunta. Cara, eu acho que não, porque a gente não pode excluir o que o Odair fez. O Odair, o Marcão tem um mérito. Tem um mérito, sim. Pô, realmente ajeitou o time. Mas quem montou esse time, quem montou a maneira de jogar, quem engatilhou tudo, foi o Odair. O Odair fez um trabalho espetacular. Ah, beleza. Foi eliminado pela Tadigoniense. Foi eliminado pela Sula. Mas, gente, não era um absurdo, não. Foi uma derrota. Mas, adiantando o Fluminense, apostou no Odair e continuou com ele. E ele reconstruiu tudo. E reconstruiu bem. Porque isso aí que a gente está vendo, a gente tem que ir embora pronta, né? A gente fala assim, ah, não, mas o Marcão faria. Mas, cara, todo esse caminho até chegar nesse ponto, foi um caminho difícil pra caramba que o Odair matou no peito e conseguiu, né? E saiu bem ele, né, Pedro? Ele saiu bem do Fluminense, né? Pois é, na verdade, o que acontece? O Marcão, ele aprimora muito uma parte ofensiva de um time que já vinha montado pelo Odair. E o Marcão fala isso ontem, inclusive, na entrevista coletiva. Fala que ele trabalhou com o Fernando Diniz, que ele absorveu muitas coisas do Fernando Diniz. Que trabalhou com o Odair, que aprendeu muito com o Odair. E que agora está colocando o toque dele no time do Fluminense. São 13h19min. Vamos agora, com muito respeito, sem nenhuma piadinha desagradável. Eu não quero mais esse tipo de coisa. Entendeu? Vamos falar do Vasco da Gamba. O Vasco da Gamba. Solta aí, o Vasco. Solta aí, solta aí. Está aí o Sertão Lourosa contando o samba do Vasco. Cazé, levanta essa cabeça. Cazé, me diz só... Olha só, uma pergunta rápida. Só sim ou não? Porque eu tenho que ler aqui o negócio. Você sabe qual é o time titular do Vasco? Mais ou menos. Pois é, se você não sabe... Nem o Lúcia sabe? Pois é, se você não sabe, fique tranquilo. Porque o técnico Vanderlei Luxemburgo, como você bem disse, também não sabe. Desde que chegou ao clube, ele já mudou 10 vezes a formação principal. Vamos ver. Qual é o time titular do Vasco? Hoje é impossível responder a essa pergunta. Na reta final, precisando pontuar para não cair, Luxemburgo tem uma enorme dor de cabeça. Contra o Fortaleza e Internacional, o time titular teve 10 mudanças ao todo. Foram 5 em cada jogos. Com exceção do gol, as outras posições sofreram alterações. Na defesa, Luxa vem tentando manter uma base. Léo Matos e Henrique só saíram do time por suspensão. Castanho é o titular e só não entrou em campo quando estava suspenso ou poupado. Ele já teve as companhias de Werley, Marcelo Alves e Ricardo Graça. Claramente, os setores do meio-campo e ataque são os maiores problemas. Do meio para frente, apenas 3 jogadores são titulares incontestáveis. Bruno Gomes, Benítez e Cano. Nas demais vagas, as trocas são constantes. Titular contra o Fortaleza, Caio Lopes não ficou no banco diante do Inter. Juninho não entrou em campo nas 3 partidas seguintes. Tales Magno foi barrado contra o Flamengo, mas reapareceu no jogo decisivo contra o Colorado. As trocas não são exclusividade de Luxemburgo. Ramon Menezes apostou numa base no início do Brasileiro, mas depois se perdeu e foi demitido com a equipe na décima posição. Sapinto não teve uma base e conseguiu apenas duas vitórias em 13 rodadas. Precisando vencer a qualquer custo, o Cruz Maltino pega o Corinthians no domingo, às 4 horas da tarde. Olha só, solta aí o samba do Vasco. Vamos passar energia positiva e confiança para a galera do Vasco. Faça essa cara não, Casimiro, porque o Vasco está na briga ainda. O Vasco é muito grande. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Casimiro, eu não estou entendendo o seu pessimismo. Eu que não sou vascaíno, não estou pessimista assim. Mas tem que avisar para os jogadores, Daniel. Avisa para os caras, tem o telefone deles? Liga, a produção tem. O tamanho do Vasco eu sei, mas será que os caras sabem? Será que o Benítez está ligado? É, porque antes de ontem a gente viu uma coisa que não foi isso, né? A gente viu o jogador parado em campo. Será que é normal? Eu não sei. Aparentemente virou normal, né? O Cazé, olha só, esse negócio do Lucha também está à procura da batida perfeita, faltando duas rodadas para terminar o campeonato. Mexeu, mexeu, mexeu e não acertou. Quer dizer, é um pouco de falta de visão do treinador de, de repente, insistir com algum jogador que pode render? Eu acho que não, Daniel, eu acho que é falta de elenco mesmo, assim. O Vasco não tem um elenco, o Vasco não tem um elenco. O Lucha Burro olha o elenco e não tem peças que ele teve no passado. Ele no passado teve, por exemplo, o Marrone e o Rossi, que são jogadores muito importantes para o Vasco. Eram desafogos, velocidade. Você tinha essa opção, hoje o Vasco não tem. O Vasco é um dos times que menos contratou, né, Casimiro? O Vasco não tem possibilidade de mudança. Você olha para o banco no jogo do Vasco, você vai botar quem no jogo? Não tem. Olha, sai o PEC e entra o Talismagro. Olha, entra o Talismagro, sai o PEC e entra o PEC. E aí? Ô, Cazé, sabe o que me impressiona em Botafogo e Vasco? É como que, Pedro, eles não têm jogadores de beirada de campo. É isso? Ah, tá. Também, mas não tem jogadores de beirada de campo. Não tem. Que é a maior fábrica do Brasil ultimamente, nos últimos anos, que se mais se faz é atacante de velocidade. Fernandinha, sabe aquele ponta burro? Sabe aquele ponta burro que todo time tem? Eu já conheço. O triatleta, pedala, corre, nada? Nada, sim. É esse jogador. O Vasco não tem isso. O Vasco não tem esse cara. Pois é. Pois é, não tem o multifuncional, né? Imprime, escaneia e tudo. Hein, Pedro, diga lá pra gente pro Twitter, Pedro. Não, os jogadores de beirada de campo do Botafogo vão pra fora do campo, porque são muito ruins que não conseguem ficar dentro da beirada. Olha só. Na beirada que ele cai pra fora. Olha só, vamos pro Twitter, pessoal, rapidinho, que o pessoal tá participando aqui. Vamos dar prioridade ao pessoal que participa. Eu fico com pena do Lucha, ele não merece passar por isso. O time está morto e desanimado. E olha que eu sou flamenguista, é o Sérgio Júnior. Não, não, não. Pedro, você... Como é que é, Diego? Fala de novo. Casimiro, você acredita na sinceridade das palavras do torcedor do Flamengo aí solidarizando com o Vasco? Não, 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 tá nem aí, tá nem aí. Não tem de papinho, não. Ah, eu vi o jogo do Vasco. Ah, é muito ruim, viu? Nossa, senti pena. Sentiu o pé no quê, rapaz? Ficou rindo em casa que eu sei. Pô, eu sinto pena do Luxemburgo. Tá de brincadeira. Pera aí, pô. Pera aí. Tá de brincadeira, né? Luxemburgo... Olha quanto tempo que o Luxemburgo tá no Vasco. O Luxemburgo não é... É tudo menos inocente, pô. Ele aceitou o trabalho, ele sabia o que o Vasco tinha. Ele sabia. Olha só. Ele ficou com o Bahia em casa zero a zero, Daniel. Ele perdeu com o Curitiba. Ele fez uma partida pífia contra o Fortaleza. Tá tudo na conta dele. Fernanda Maia, meu amigo Casé, meu amigo Pedro. Eu não estava aqui apresentando o programa. Eu estava de férias em Alagoas com a minha mulher, mas eu lembro que quando chega o Vanderlei Luxemburgo, chegou a salvação. Agora vai. Agora o Vasco escapa. E o Marcão era o contestado do Marcão. Agora mudou. Como é um negócio dinâmico, né? Agora o Vanderlei Luxemburgo é o cara que não conseguiu acertar o Vasco e o Marcão é o cara que conseguiu acertar o Fluminense. Esse dinamismo do futebol é que é fascinante, Fernandinha. É, mas eu sempre apostei no Marcão e no Luxemburgo. O Marcão eu sabia que ia dar certo porque já deu no ano anterior. E o Luxemburgo também tinha dado. Então, assim, eu achei que seria um caminho, Pedro, mais brilhante pra ele. Foi difícil que eu acho que, assim, o negócio tá tão estranho lá dentro, Pedro, por tudo, que aí dá uma complicada também, né? Eu também... E alguém falou ali naquela hora que, ah, se o Marcão tivesse chegado antes, o Fluminense seria campeão. Não é. Mas agora, eu acho, se o Luxemburgo chega logo depois de sair do Palmeiras, aí eu acho que o Vasco não cai. Também acho, né? Também acho. Ele conseguiria puxar a galera... Mais tempo, né? Mas, minimamente, o O.T. vai não cair. É. É. Então, o problema, Cazé, foi o Sapinto. O problema foi o Pinto, foi isso. É, o Vasco perdeu muito tempo, né, cara? O Vasco perdeu tempo com o Sapinto. Eu concordo com certeza. Foi um cara que... Ah, ele tentou botar uma filosofia que nada a ver, sabe? Assim... Eu também. Três zagueiras... O problema, Cazé, foi o Sapinto pra mim, Cazé. É, porque ele tentou botar cinco atrás. Eu tô tentando ver aqui, só pra não cometer nenhum erro. Mas, eu tenho certeza. 2019, cara, que foi o campeonato que o Luxemburgo fez, que ficou conhecido como a salvação. Nas últimas 11 rodadas, ele só ganhou dois jogos. Que foi Cruzeiro e Havaí. Dois rebaixados. Então, assim... Os dois rebaixados. Então, assim... É. O Luxemburgo... Essa ideia que o Luxemburgo fez um trabalho espetacular no Vasco em 2019, não foi verdade. Então, tem muito erro do Luxemburgo também. O Luxemburgo não é... É, é... E não é o principal culpado. Não é o principal culpado, mas é um dos culpados. Sim. Mas você acha, Cazé, que tem outro personagem que salvaria se não fosse o Luxemburgo? Jesus Cristo. É ele. Olha aqui, Fernanda, Fernanda, Cazé e Pedro, a gente conseguiu... Estaram chegando uma informação aqui de que Pedro Certezas e Casemiro Miguel conseguiram invadir a casa do BBB. A casa mais vigiada do Brasil. E aí, o Thiago Leifert perguntou pra eles se o Vasco vai ganhar do Corinthians. Olha o que que aconteceu. Não ganha. Não ganha. Olha lá, os dois estiveram no BBB. Eu quero dizer a vocês que eu não tenho nada a ver com essa piada. Essa piada me foi cantada no ouvido pelo chefe. Pelo Big... Como é que você chama ele, Fernanda? Isso aí tem cheiro de talpater. Pois é. Pelo Big Boss. Diego, seu germano, falou, ah, bota essa piada, é legal. Diga um negócio. O Big Boss vai receber uma ligação no meu advogado. Ó, outra... O Cazé, você tá magro. Bota de novo, bota de novo. Olha o Cazé magro lá. Bota de novo o Cazé, gente. O Cazé tá... O Cazé tá magrinho. Magrinho nessa montagem que o pessoal fez aí. Inclusive, nesse momento, me chega... Me chega... Me chega... Olha lá, olha lá, olha lá, o Cazé. Olha lá. Esse corpo aí era de quem, hein? De qual personagem lá do Big Brother? Alguém sabe? Pô, cara, a cara tá desproporcional. Parece um boneco de Olinda, gente. Vocês fizeram mal feito, né? Gil do Vigor. É, o corpo do Gil do Vigor. Olha aqui, inclusive me chega a informação, Pedro Certeza, você pode confirmar isso depois, de que Nego Di é colorado. Então, quem sabe a derrota do Inter já começa hoje. Né? A derrota do Inter... O Inter vai começar a se arrasar na terça e terminar no fim de semana. A tensão, torcida do Flamengo. A desgraça do Inter começa hoje. Mas eu não sei se o do Inter tá triste não, viu? É, nem eu. Pessoal, eu tô recebendo um comando... Não, olha só. Depois vai o Twitter. Agora nós vamos falar com todo respeito. Enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. Pra quê? Bota outro pra apresentar. Bota outro pra apresentar. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos falar do Botafogo, com o mesmo respeito, com o mesmo espaço dos outros times grandes. Tem matéria do Botafogo? Bota aí a imagem do Botafogo, porque no Botafogo a diretoria está se movimentando em busca de um novo técnico. O nome do Fernando Diniz chegou a ser cogitado, mas ele não deve vir. Dorival Júnior está no radar da diretoria. Mas o Botafogo também trabalha com a possibilidade de um técnico experiente, com o mesmo perfil do Dorival, cujo nome está sendo guardado a sete chaves porque esse treinador ainda está empregado. Então seria ou o Dorival ou um cara parecido com o Dorival e o Botafogo terá espaço sempre aqui neste programa, uma questão de respeito com a torcida alvinegra. Ô Fernandinha, Dorival ou alguém com perfil de Dorival, seria uma boa pro Botafogo nesse momento? É, eu já falei por aqui, eu concordo, que o Botafogo está fazendo. Ele quer alguém com experiência, principalmente de Série B, para já começar agora o trabalho e aí começa a planejar junto com o treinador, o diretor de futebol, quais são as peças que saem, que ficam, que precisa ser ocupado. Isso é o mais importante, se você não pensa, se você não se planeja, as coisas vão ficar sempre muito surpresas. Exatamente. E eu acho o Dorival um bom nome, eu falei ontem aqui, não acho o Fernando Diniz um péssimo nome, a torcida chiou bastante, mas eu não vejo um grande problema, eu acho que a longo prazo ele faz um bom trabalho e ele tem muita experiência com um time que não tem muita expressão, é um elenco sem grandes nomes para botar para cima. É, eu gosto do Fernando Diniz, gosto muito do Dorival, agora quem será esse outro nome? Será o Lisca Doido, pelo certeza? Não, Lisca Doido eu não assumi isso nem ferrando, irmão. É, ele é doido, mas ele é maluco. O cara acabou de subir, né? Ele vai pegar o técnico por bom e montar um time ruim, é verdade. Ele é doido, mas é... Pedro, deixa eu interromper você rapidinho, Pedro, para te rolar uma bola redondinha aqui, Pedro, é o seguinte, de repente será que no lugar de Dorival, desses nomes consagrados, né, que sempre que cai um treinador no futebol brasileiro, a gente vai lá e comenta, Dorival, o Mancini, que agora está no Corinthians e tal. Será que dá uma boa pegada, de repente, um Givanildo, um Hélio dos Anjos, um cara que entenda do negócio, do balacobaco lá, da Série B, de como botar um time da B na A? Faz isso não. Cara, eu acho que não, porque tem uma diferença do Givanildo, com todo respeito, pegar o Oeste de Tato e pegar o Botafogo. É outra coisa, é outro clube, é outra repercussão, é outro jeito de lidar com jogadores, é outra camisa, é outra coisa. É difícil. Eu acho que o Botafogo tem que pegar um técnico bom, que é, se tiver que investir em alguém, investe em um técnico. Pega o Dorival da vida e monta um time que quer para a Série B, para o Dorival fazer esse time subir, se você ver o Cruzeiro. O Cruzeiro montou um time péssimo com técnicos péssimos. Quando veio um técnico bom, que é o Filipão, conseguiu salvar, subiu, beleza, chegou atrasado, estava com um ponto negativo. Mas aí ainda estava perdido, né? Não foi pra ser, pelo menos, né, Pedro? Salvou, exatamente, cara, não tem mistério. A Série B, é montativa para a Série B, que é o que dá para fazer. E se for o Filipão para o Botafogo? Eu sou o favor, eu tenho que ter um técnico que saiba sofrer, que seja um líder, que saiba jogar um time grande e não tem mistério, cara. É, a gente está tentando ver aqui, ô Pedro, você lembra quem era o técnico do Botafogo que subiu da Série B para a Série A? Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, aí você vê, um nome que o cara já tinha dirigido Paris Saint-Germain. E olha aqui, a metade da temporada foi o René Simões. Exatamente. Sim, vai bem de acordo com aquilo que eles estão falando, né, ô Casimiro? É pegar um bom técnico, um cara que tenha nome, que tenha uma visão um pouquinho maior do que a Série B, justamente para tirar o time da Série B, né, ô Caseto? É uma transição muito complicada, Daniel, porque a Série B é muito complexa, não é tão, não é fácil de subir e é preciso você ter um técnico que saiba jogar Série B e que faça essa transição para a Série A, porque tem técnico que é só para subir, tem técnico que é só para escapar, tem técnico que é só para motivar, então você tem que achar um cara que suba e que permaneça na Série A fazendo um bom trabalho. Eu acho nesses nomes que eu vi, o Dorival é um excelente nome. Eu queria que ele viesse para o Vasco. Agora, o Dorival é caro. O Dorival tem uma dívida com o Vasco que está chegando a pegar acho que 10 milhões de reais e que vem da Série B essa dívida. Então assim, o Botafogo é um time que está endividado, tem que tomar cuidado para acabar no verão de uma bola de neve, porque é um técnico caro. Esse nome do Dorival surgir, eu achei maneiro, mas eu não estou entendendo como que vai pagar. Eu estou comentando o nome que apareceu. Mas aí tu também, por certeza. Aí tu já quer muito, né? Como é que vai pagar? Aí tu já quer demais os certezas. Olha só, tem Twitter, tem Twitter, Cazé. É muito detalhezinho que ele quer, peraí. Olha lá, Joel Santana, o Barba Negra Open Bar, valeu pelo merchan, viu, Barba Negra Open Bar. A gente não ganha um Open Bar, mas tu já fez teu merchan, valeu. Joel Santana vai ser o novo técnico. Gente, o Joel Santana parou. Era uma boa, hein, certezas? Papai Joel? Uma boa pra quem? Joel Santana seria uma boa opção se a gente estivesse em 2010. Passaram-se 11 anos, aí acho que não dá mais pra Joel não, mano. Mas vocês já viram, gente, o canal do Joel, o Joel comenta BBB. É muito legal, é muito legal. Não estava por dentro? Canal do Joel, ele falando do Fiuk, é muito engraçado. É isso, não sabia disso, não sabia disso, não. Canal do Joel depois. Pô, eu vou botar aqui. Ó, se faltar técnico ou faltar dinheiro pra contratar técnico, já tem solução. Olha aí, que chegou no Twitter. Eu seria uma ótima técnica para o Botafogo. É a Simplesmente Simples. É verdade, vai jogar de maneira simples, né? Não tem negócio de 4, 3, 3, 4, 5, não sei o que. A internauta aí pode, se ofereceu, Pedrão. Essa frase podia fazer a diferença na temporada do Botafogo. Fazer o Simples, viu? Faz o Simples. Não tem essa garantia. É a Delma. Olha só, vocês estão zoando aí com o negócio de fantasia, de carnaval, o pessoal tá zoando no Twitter. Tá chegando a imagem de Casimiro. Casimiro, não é isso? Tá chegando a imagem de Casimiro fantasiado, a gente tá preparando. Casimiro, é o povo. A gente não tem culpa. É o povo, a voz do povo é a voz de Deus. Esse programa é o programa do Botafogo. Então fala a realidade do povo. Carnaval do Casimiro. Olha aí, Casimiro, o que foi isso aí? Casimiro vestido de Pikachu e a outra é o que, Casimiro? Isso é a Tartaruga Ninja. Opa! Que cor bacana, tá aí, carnaval de Casimiro. Vou te falar? Vou te falar? É... Eu faço carnaval fora de época. Tem jeito. Eu sou assim. Casimiro. Eu sou folião. Casimiro, tá certíssimo. Eu tô recebendo a informação aqui de que a produção vetou todas as fotos de Pedro Certezas no carnaval. Ai, obrigado. Dado ao consumo excessivo de álcool. Totalmente. Então, Pedro Certezas foi vetado em todas as fotos de carnaval. Diego, tem mais participação aí no Twitter? Não. Agora nós vamos falar do jogão. É verdade. Hoje acontece um dos jogos mais esperados da temporada. Barcelona e Paris Saint-Germain pelas oitavas da Champions League. Pena que o Neymar não vai jogar. Vamos ver. Nesta terça de carnaval, o jogo promete agitar os amantes do futebol internacional. A Liga dos Campeões volta após dois meses. Inicia a fase de mata-mata. E hoje tem nada menos que Barcelona em PSG no Camp Nou. Atual vice-campeão, o Paris Saint-Germain pode ter o Barcelona como obstáculo para o tão sonhado título. É a quarta vez em oito anos que catalãs e franceses ficam frente a frente no mata-mata. O retrospecto dá motivos para a preocupação do PSG. O Barça levou a melhor e eliminou o adversário em todas as oportunidades. Em campo, sem lei do ex, Neymar sofreu uma lesão na coxa há uma semana do recomeço da Champions contra o Caen pela Copa da França. O brasileiro deve ficar parado por um mês. A presença do craque no jogo de volta em Paris no dia 10 de março não foi descartada. Já o Barcelona vive uma reconstrução, com um cenário bem diferente dos outros três encontros em mata-mata. O torcedor do Barça não está com a confiança em alta e o time mostrou irregularidade ao longo da temporada. A equipe venceu seus sete últimos jogos no espanhol e tem Messi em grande fase novamente. O argentino marcou nove gols nos últimos nove jogos. Barcelona e PSG se enfrentam nesta terça, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Que beleza, olha aí que musiquinha, musiquinha legal, musiquinha clássica, musiquinha lá de Europa. Ô, 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 Casimiro, olha só, um dado interessante é o seguinte, o Neymar tem 100 jogos com a camisa do PSG, chegou lá já há um bom tempo. O Gabigol, ele chegou em 2017, o Gabigol chegou no Flamengo recentemente, chegou para a temporada 2019, não é isso, Tchê? Pois é, e já tem 100 jogos com a camisa do Flamengo. Neymar se machuca demais e joga muito pouco. Ô, 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 Casimiro, hoje era o jogo para ele estar em campo, né? Era, hoje era o jogo para ele estar em campo, fazer a diferença, um grande jogo. Ele, inclusive, postou no Twitter, né? Falando que top três jogos que ele queria participar da vida dele. Eu não sei qual que é o terceiro, mas eu imagino que o primeiro seja a semifinal da Copa do Mundo que ele perde. Brasil e Alemanha por conta de lesão também. Eu não sei o outro, mas enfim, faz diferença, cara. Neymar, totalmente, o PSG é totalmente dependente dele. Se você tirar o Messi do Barcelona, é uma perda irreparável. E é assim com o Neymar também, no PSG. O PSG é um time previsível, um time sem criatividade. Agora, o Barcelona também não está lá nessas coisas. Momento de transição, está vindo até num bom momento na temporada, mas acho que vai ser um jogo aberto, viu? Acho que o Barcelona é o favorito. Vai ser um grande jogo, mas acho que vai ser um grande jogo diferente daqueles grandes jogos europeus que a gente vê, que são dois times que estão num grande momento, grande elenco. Acho que vai ser um jogo pegado, assim, aberto, sabe? Eu acho que vai ser um grande jogo no sentido histórico. Vai ser um grande jogo histórico. Um grande encontro, né? É, pode ser a última, se for eliminado. A última eliminatória tinha para o jogo do Messi, o Mbappé pode surgir, sabe? Vai ser uma coisa histórica. A gente vai ser um jogaço. Quatro a quatro. Mas vai ser um jogo de jogo. Acho que o Barcelona com muitas chances, a zaga é zaga aberta. Ô, Cazé, falar em lesão, Daniel, do Neymar, eu estava olhando, acho que foi a Fox que postou uma tabela muito interessante como o Neymar se machuca nessa época do ano. E quando tem carnaval, todo mundo cai em cima e fala o quê? Ai, se machucou para curtir o carnaval. E esse ano que nem tem carnaval, minha gente, realmente é uma coisa... Mas é um momento de virada, ô Fernandinha. Exato. Não é à toa, não é por causa do carnaval só. Mas é o momento da virada da temporada, né? Por causa de é à toa. Não dá para você achar que um jogador do tamanho do Neymar vai se machucar para curtir carnaval, tá ligado? E como faz isso? E vai perder um jogo desse, gente. E vai perder um jogo desse, tá ligado? E esse ano mostra muito isso. E mostra que como é retrospecto dele nessa época. E eu sempre falo aqui para vocês em relação de como é pensado a temporada para um jogador de futebol. E como a pré-temporada faz falta e tudo mais. Todo mundo trabalhando junto, é médico, fisiologista, preparador físico, treinador, ô Daniel. É que eles são pensados exatamente nisso. São atletas e são seres humanos. O músculo tem um tempo para ele treinar, para ele descansar e tudo mais. E aí você olha sempre o Neymar se machucando nessa época do ano. E apanha muito também, né, durante a longa temporada. Exato. Ele é um jogador cassado. Tem a questão muscular, cada um responde de uma maneira. Tem a questão dele apanhar muito. Agora, de fato, diante do investimento feito, o Neymar ainda não disse a que veio, gente. Isso aí é um fato. O Neymar foi um dos jogadores mais caros da história. Quer dizer, e nos momentos cruciais, ele se ausenta. Por culpa dele? Não? Apanha demais? Aí fica botando o Neymar para jogar contra o Caen, e o Caen, sei lá, na Copa da França. Na Copa da França, você bota o Sub-15 e ganha do Caen. Sabe? Não guardaram o Neymar para o momento decisivo. Aí o Neymar toma uma traulitada, tá fora. Mas é o planejamento do clube também, Daniel. A condescendência que vocês tiveram aqui, principalmente você, Cazé, com o Pochettino, aqui, todo mundo falou que tinha que botar ele em campo contra o Caen. Eu fui o único que falei que tinha que ter poupado o Neymar. Toda a imprensa francesa está batendo pesado no Pochettino, porque ele botou o Neymar para jogar contra o poderoso Caen. Quer dizer, eu vou te propor uma situação, Daniel. O que você falaria se o Neymar falasse para o Pochettino e falasse assim, ó, camarada, não quero jogar contra o Caen, quero jogar contra o Barcelona, me tira do jogo. O que seria falado aqui? Palmas, palmas para ele. Palmas para ele, que está sendo muito mais inteligente que o Pochettino. Todo mundo ia bater nele, todo mundo, todo mundo. Mas a imprensa francesa não é diferente da brasileira. Você espera o resultado para fazer a sua crítica. Dinheiro de obra pronta. Exato, só falar disso depois que ele se masco. Se ele vira para o técnico e fala, não quero jogar, tenho medo de me lesionar, quero jogar contra o Barcelona, e eu chamo ele de bichado, de pipoqueiro, de medroso. É sim. Bom, eu se sou o técnico, não boto o Neymar para jogar diante do Caen, porque poderia acontecer exatamente o que aconteceu. Agora o cara está fora do principal jogo da temporada. Vamos para o Twitter, vamos para o Twitter que o pessoal está participando aqui. Olha lá, o jogo do Barcelona versus PSG hoje vai ser parecido com o Botafogo e Vasco fugindo do rebaixamento. Ele está fazendo uma afirmação, ele está perguntando. É um negócio de pouco engraçado isso, hein, Pedro? O joelho de qualquer jogador do PSG salvava o Botafogo. Que bota o joelho do Di Maria para jogar no ataque artilheiro do Botafogo. Eu não entendi essas piadinhas não, cara. Os caras entendem Deus também. Mas é, não entendi, não entendi. O pessoal fica assistindo o programa e acha que tudo é engraçado. Acha que tudo é piada. Nem tudo é piada. Tem mais participação aí do pessoal do Twitter. Lá vem, lá vem a gracinha lá. Olha só, vamos ver um lance agora espetacular. Isso é mais do que futebol arte, meninos. Isso vai além. Aconteceu no campeonato iraniano. O lateral esquerdo, Nader Mohamed, do Paikam, cobrou o lateral do meio de campo com direita. A cambalhota e a bola viajou até a grande área adversária. Olha lá, bota lá de novo. Atenção, cambalhota e pá! Quantos pontos, Casimiro, que vale no futebol? Isso aí, hein? Quantos pontos, Casimiro, que vale no futebol? Nada. Nada? Mentira. Olha só. Eu vou te falar. Tinha uma jogadora da seleção brasileira feminina que fazia isso. Mas esse lateral, essa força que ele botou, é coisa de maluco. É. É dente de lente a bola? Ui, ui, ui. E o cara joga no vidro. Ô, Casimiro, Casimiro, qual é o botão? Os caras jogam na Olimpíada, Daniel. Qual é o botão do videogame que aperta pra fazer isso, Casimiro? Não existe. É especial. Isso aí é stage fighter com FIFA. Olha só, não é montagem, tá, pessoal? Tem o pessoal... A bola viaja muito, filho. Tem o pessoal perguntando se é montagem. Não é montagem, realmente aconteceu no campeonato iraniano. O cara fez isso aí, ó. Que loucura. Cruzou com a mão melhor do que muito lateral esquerdo no Brasil aqui, ó. Cara, bicho, que isso? Você joga muito forte essa bola, cara. Tem vaga no Botafogo, Pedro? Você sabe que essa acrobacia, é por isso que ele joga forte, né? Ela ajuda na hora da batalha mecânica e do movimento. É, o impulso. Meu Deus do céu. Olha. Impressionante. Tem vaga no Botafogo, Pedro, certeza. Vale nada. Dizem. É, e foi escanteio, só. Não, e a jogada é... Ele não fez isso no Real Madrid. Ele fez isso no time do Irã, gente. De todo respeito. Eu tô tentando olhar pro tempo. Eu tô tentando olhar pro tempo de jogo ali no Pacá, tá vendo? Cara, nem o tempo dá pra entender. O que que tá acontecendo ali, ó. Não dá pra entender, né, Fernando? Não era um 19 ali, não. Não. Era um 34 que foi pra 19. É. Não tenta entender, não. Tá escrito. Agora é o seguinte, olha só. O que está escrito... Desafio, hein? Quem acertar vai levar 100 reais. O que está escrito ali embaixo, naquela tarja ali embaixo, em amarelo e preto? Eu sei. Diga lá, Fernando. Mesmo espirra de carne com ou sem catupiry. Anote aí. Ah, pá. Vai escutar ali, é um mexã. Lá não tem catupiry, não, Fernando. Não, né? É. Lá não tem, não. Mas vem cá, eu tenho... Ali tá escrito... Propaganda da loja do pai do Casimiro, olha lá, espirra. Casimiro, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Fala. Que eu tô pra te fazer um tempão. Ah. Se é Spotify, por que não é catupirai? É, eu não sei. É a mesma coisa do... Tem um jogador na Alemanha, que é o Reus, né? Escreve Reus. Por que a gente chama Reus de Reus e não chama Deus de Dós, né? Não sei. Muito bom, engraçado. O que que tá... Dúvidas? Ô, pessoal, olha só. Tem uma crítica no Twitter. A gente coloca as críticas também, vambora. Enfia aí a crítica aí. Vamos lá, vambora. Os caras colocam o Pedro Certezas e o Casimiro no programa e quer falar sério. Não dá pra levar a sério. Ha, 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 ha. Não chega a receber uma crítica. Eles não levam a gente a sério, Pedro? É complexo. Ih? Tá mutado. Mudo, mudo, mudo. Ih, o Pedro cortou. Cortaram até o Pedro, Casimiro. É por isso que não dá pra levar a sério, pô. É o galo. É o galo mágico. Vai, vai, vai. Vai falar mal do galo. Olha lá, é o galo mágico, pô. Agora foi, agora foi. Ô, Casimiro, a galera não tá levando a gente a sério, Casimiro? Tá mudo de novo. Tá mudo. Tá mudo, tá mudo, pô. Agora... Olha só, fala por ele, Fernanda. Por que não levam a sério? Tem que levar a sério, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu converso a sério com vocês. Não falem mal dos meninos, não. Não. Não falem isso, por favor. Não na minha frente. Eles são amigos sérios. Por favor, isso não se faz. São amigos estudiosos, sabe? Isso é uma coisa que eu não gosto. Quer falar? Não fala na minha frente, tá? Você e telespectador que não leva eles a sério, não quero isso aqui. Eles são muito valiosos pra mim. Não sei pra vocês. A minha mulher não me leva a sério, então acho que a audiência vai levar a gente. Covas? Isso é verdade. Dona Covas não te leva a sério? Não, diz que não, pô. Sou uma idiota. Gente. É duro. É duro. O cara tá dizendo que Dona Covas não leva ele a sério. Então não é o telespectador que vai levar a Pedro por aí? Não, não. É a dupla mais doida da televisão carioca. O papel de certeza é o Casimiro. O melhor tem que respeitar. Isso é bom? Não sei também. Não sei. Mas também... Olha só. Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir. E olha só. Vai lá, vem cá, tempo passa. Essa já é a nossa, meninos. Terceira temporada no SBT. Toma. Palmas, palmas. Toma aqui. Palmas, olha só. O Jorge Jesus, que era o que foi o maior da história, ficou uma temporada. Pois é, é a minha primeira. Eu tô chegando agora aqui no time de vocês. Pessoal, tá chegando uma explicação científica no Twitter. Atenção, hein? A audiência é qualificada. Bota aí, por favor, a explicação científica. A bola sai com efeito chicote potencializado. A bola sai com efeito chicote potencializado por causa da impulsão do corpo. Foi o que você falou, né, Fernanda? Tem gente, tem professor de ciências aí vendo o SBT Esporte Rio. É de biomecânica, Daniel, o que fala. Biomecânica. Ô, louco. Mecânica é negócio de carro? É, tem física também. É. Ah. Tem física. É meio... Por fim de que eu entendi. Então, se é a gente falando... Casimiro, se é a gente falando isso, ninguém leva a sério. Chama gente maluco. Tá entendendo? Com a parada. Como é do Twitter, leva a sério, né? Se eu falar biomecânica, me tira um bloco. Chama gente de maluco, de perdido, de... Pede pra internar, né? Ô, Cazer, enquanto... Vamos fazer o seguinte, ô, Pedro, levantem os copos, levantem os copos, que a gente vai chamar o intervalo pro Pedro ir lá... Olha só, o que eu já peguei. É, nos stories do Pedro, certezas, tem copos que a gente não pode mostrar. Não tá autorizado a mostrar. É verdade. Mas vamos pro intervalo enquanto o Pedro vai lá tentar pegar o galo pra mostrar o galo ainda hoje aqui no programa. Vamos embora. Vai lá, Pedro, pega o galo. Vai. Não, não pega aquele... Fica nada, fica nada. Pessoal, vamos direto pro Twitter, que tem uma situação aí no Twitter. Olha só o que chegou agora, hein? Olha só. Cadê? Amo muito vocês, não perco nenhum programa de vocês, mesmo não entendendo muito de futebol. Então, ô, Daniele, bem-vinda, porque aqui a gente também não entende muito de futebol. A gente também não entende nada. Aqui a gente entende de zoeira, de falar, falar e falar. Ô, Pedro, cadê o galo? Eu queria ver o galo. Cadê o galo? Cadê o galo? É parecido com esse galo aí, Pedro? Bota o galo que mandaram aí. Mandaram o galo. É parecido com esse galo aí? Nossa, esse galo aí é esse cara de brinquedo. Cara, esse galo aí... É uma foto de um galinho. Oi, Pedro Certezas, tudo bem? Meu Deus, olha isso que é isso. Destaques finais do meu amigo Pedro Certezas, o amigo do galo. Vai lá, Pedro, manda ver. A minha última. Minha última é que o Botafogo tá pensando em vender o Canu. Seis milhões de reais pro São Paulo. É pra acabar. É pra deixar muito triste, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que vai acontecer. Cazé, boa tarde, amigo. Até amanhã. Destaque final. Até amanhã. Hoje a empresa que gerenciou o VAR. 48 horas depois, a imagem não foi revelada. Falou que não teve imagem por causa do baixo ângulo das câmeras. 38 rodadas do campeonato. Metade dela do seu januário. Quando é o problema desse lance. Aí é brincadeira, né? Fernanda Maia, boa tarde. Um beijo e destaque final. Um beijo. Era eu que tava filmando, Cazé, que eu sou muito alta, entendeu? Eu sei que fosse meu pai. Quando meu pai filmava o batizado, ele filmava o chão. De repente era ele. Eu vou falar com ele hoje. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Agora eu tô indo lá pro Instagram. Arroba Daniel Pena Firme. Pena com dois Ns. Tem live. Vambora. Tchau. Live agora.